a paz do senhor a todos bom dia estamos iniciando mais um café da manhã com deus hoje 16 de maio o projeto a marca da promessa inicia a leitura no livro primeira de joão capítulo 5 versos 6 e a palavra diz e o espírito é o que dá testemunho porque o espírito é a verdade amém e graças a deus espírito santo completamente divino este é o tema do devocional desta manhã fico me perguntando se algum cristão em algum momento pôde demonstrar o esplendor transformador do amor de deus sem uma entrega completa a pessoa do espírito santo que nele habita certamente isso estava na mente do compositor a orar e cantar santo espírito luz divina resplandece em minha vida contigo a sombra da noite desaparece e a minha escuridão em dia alvorece santo espírito divina pessoa meu coração com a tua presença coroa destrona os ídolos do meu ser reina supremo segundo teu querer nosso mundo está repleto de ódio conflito violência matança por meio do plano da redenção deus tratou graciosamente deste problema mundial de ódio no coração de homens e mulheres ele enviou a fonte de amor luz e esplendor ao ser humano o próprio paulo testificou o amor de deus é derramado em nosso coração pelo espírito santo que nos foi outorgado romanos capítulo 5 verso 5 vamos agradecer ao senhor por mais um dia de vida senhor que teu divino espírito seja derramado no meu coração para que por meio de mim o teu amor seja ministrado alguém sofrimento hoje aproveitando este momento de agradecimento meu pai entrego as nossas dores sim as nossas dores em seus braços todos nós estamos passando pelo momento da diversidade perdas de entes queridos desemprego finanças relacionamento filhos saúde trabalho empresa as pessoas um e no dia de hoje pai se eu possa nos conceder o seu amor o amor gracioso abrindo portas de empregos pai restaurante saúde dando vida aos necessitados incluo também os moradores de rua pai oro também pelas crianças nas oncologias nas pediatrias nas alas médicas eu creio que hoje o dia será sobrenatural sobremaneira fantástico para aquele que pensou em desistir eu creio que este áudio está sendo enviado agora foi enviado diretamente para você você que já perdeu a esperança você que já perdeu o ânimo da vida lembre-se o melhor de Deus ainda está por vir amém e graças a Deus e aí